Vai mostrar o peitinho pra mim, e vim nesse rabitão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, fica tudo no offer Me manda mensagem, tô indo te buscar de Porsche Dama da Nuclea, cordão 18 que late Bico passa mal quando me vê, até se morder Bebe e fica louco, quer tirar a roupa Eu dando tapa nesse rabitão, vem se joga tudo, a noite é sua Sempre me pede, eu boto com pressão Bebe e fica louco, quer tirar a roupa Eu dando tapa nesse rabitão, vem se joga tudo, a noite é sua Sempre me pede, eu boto com pressão Fica a vontade baby, hoje eu faço acontecer Hoje a noite é sua, lady, satisfação e prazer Joia cara no pescoço, com você tem tudo a ver Usa só roupa de marca, quando aciona pra me ver Hoje eu tô vivendo bem, ó, esse peixe tá guardado Na bag só age sem, dois pacotes no meu carro Carolina é o que ela gosta, mostra a cicatriz do peito Te faço uma proposta, como eu vou falar com jeito Carolina é o que ela gosta, mostra a cicatriz do peito Te faço uma proposta, como eu vou falar com jeito Vai mostrar o peitinho pra mim, fica tudo no offer Me manda mensagem, tô indo te buscar de Porsche Ramada no cria, cordão 18 que latei Pico passa mal quando me vê, até se morder Bebe, fica louco, quer tirar a roupa Eu dando tapa nesse rabitão, vem se joga tudo A noite é sua, sempre me pede, eu boto com pressão Fica à vontade, baby, hoje eu faço acontecer Hoje a noite é sua, lei de satisfação e prazer Joia cara no pescoço, com você tem tudo a ver Usa só roupa de marca, quando aciona pra me ver Hoje eu tô vivendo bem, esse peixe tá guardado Na bag só age sem, dois pacotes no meu carro Carolina é o que ela gosta, mostra a cicatriz do peito Te faço uma proposta, como eu vou falar com jeito Carolina é o que ela gosta, mostra a cicatriz do peito Te faço uma proposta, como eu vou falar com jeito